Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um tutorial de maquiagem E dessa vez é uma maquiagem que todas praticamente pediram na minha página Eu fiz uma perguntinha, gente qual maquiagem que vocês querem que eu grave hoje? Aí um monte de gente colocou assim, maquiagem pro inverno, pro inverno, pro inverno Teve várias opções e tal, mas pro inverno foi a que mais prevaleceu e tal E como o inverno tá aí, eu resolvi gravar esse tutorial pra vocês meninas As unhas combinando com o inverno também E achei esse batom a cara do inverno, gente, achei ele muito lindo e tal E o olhinho bem esfumadinho, nude, cores nudes, tá vendo? E é isso, vamos conferir o tutorial então Eu vou começar aplicando meu micropor no final da sobrancelha e final do olho, assim Com a base de sombra da NYX e um pincel pra corretivo, eu vou aplicar em todo meu olho E bem rente a sobrancelha Agora com o meu pincel chanfrado gordinho, eu vou aplicar esse terra aqui, ó Em cima do meu côncavo, pra desenhar um pouquinho o côncavo Vou vir aplicando bem aqui assim Vai ficar assim Com o pincel bem chanfradinho E aplico aqui, ó Abaixo da minha sobrancelha Pra poder dar uma iluminada Na maquiagem Pode ser qualquer bege Eu tô usando um bege que não tem brilho, tá, gente? Agora eu venho de novo com a minha base de sombra da NYX E aplico aqui, ó Na minha pálpebra nova Pra poder dar um côncavo mais definido Na hora que eu vou passar essa sombra mais clara Vou fazer bem em cima Agora eu vou vir com o meu nude E aplicar com batidinhas Na minha pálpebra móvel Vou pegar uma corzinha que é um pouquinho mais escura E aplicar até mais ou menos o final Agora eu vou vir com o pincel que é de esfumar também Ele é bem fofinho E aplicar no meu cantinho do olho Essa sombra preta, ó Com batidinhas Eu não vou subir ela Eu vou deixar só na minha pálpebra móvel Eu venho bem de levezinho Começando a espalhar com a outra sombra, ó Tô fazendo um movimento de vai e vem E eu não quero subir ela no meu côncavo Pode trazer bem de leve, gente Porque o preto ele fica marcado Se você não souber passar Então é bom vir de levezinho assim, ó Até você ver que deu uma esfumadinha Aí eu pego aquele outro pincelzinho que eu tava usando E dou uma espalhadinha aqui, ó Pra entrar uma cor na outra Vou pegar meu pretinho de novo E aplicar aqui com batidinhas E agora eu volto com o meu pincel Que eu usei pra esfumar o marrom O primeiro pincel E começa a esfumar esse pretinho aqui, ó Pra não ficar marcado Aí você vai fazendo até igualar o olho Vou pegar mais um pouquinho do preto Até ir ficando igual o outro O delineador que eu vou usar hoje é o da Caterine Hill É o Aqua Color preto Gente, eu achei muito legal esse delineador E, assim, você tem que colocar água nele Pra poder passar, tá? Porque ele vem durinho e tudo E o Aqua Color é porque tem que misturar água Tá bom? Então vamos lá na hora do delineador Aqui na parte de baixo eu vou vir Com a sombra marrom Bem rentear os cílios e esfumar Esse marronzinho aqui Vou usar o lápis Toque de Natureza preto E aplicar aqui na minha linha d'água Gente, eu não converso muito no tutorial de maquiagem Porque... Ai, parece que eu não dou conta De conversar e maquiar o mesmo tempo É engraçado isso Eu fico muito séria na hora que eu tô gravando maquiagem Meu Deus Agora eu venho com a sombra preta aqui, ó Depositando Aí eu vou colocar meus cílios postiços Preparar a minha pele Ó, vocês viram que o delineado ficou bem grosso E aqui no final, bem pouquinho, ó Tá vendo? Vou preparar a minha pele Colocar os cílios E volto aqui pra vocês verem o resultado final Bom, gente Nossa maquiagem de hoje é essa E o batom que eu usei pra fazer esta maquiagem, pessoal É esse divo aqui Ele é da Dylos Ele é o batom mate da Dylos E o nome dele é Sutil É o 95 E eu ganhei da Encanto Cosméticos Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá E eu gravei um vídeo preparando a minha pele E passando esse batom pra vocês verem como é que eu faço E é essa a minha maquiagem que eu tenho pra vocês hoje, gente Essa maquiagem que dá pra usar no trabalho Dá pra usar pra sair à noite E combina com qualquer tipo de roupa O batom também é só trocar a cor Que esse olho que combina com tudo E eu espero que vocês tenham gostado, gente Não esqueçam de dar um joinha aí pra mim se vocês gostaram Vai lá na minha fanpage E dê opções de maquiagem que vocês querem também Que eu sempre tô conversando com o pessoal por lá Que é bem mais fácil e rápido e tal E é isso, gente Um beijão Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.